Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ou foram humanos, ainda tem alguma coisa de humano nelas? Bem, eles guardam certas coisas. Merda, o que aconteceu? Ele sumiu! Tarde demais! Quieto! Nós temos que ir agora mesmo. Temos que achar o Josh, ele pode estar por aí. Primeiro, o Endigo. Vai te deixar imóvel. Depois, vai arrancar toda a pele do seu corpo inteiro. Pedaço por pedaço. Então, ele te deixa vivo e consciente, enquanto devora seus órgãos um de cada vez. Pro chalé, então. Vamos agora. Ele ainda pode estar por perto. Ah, esquece. Ah, nossa. Ah, merda. Vamos agora. Ah, nossa. Nossa. Espera! Não se mexe! Fique quieto! Corre! Vai! Agora! Agora! Puta merda! Para trás! Puta merda! Estamos vulneráveis! Temos que sair daqui! Vamos! 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 Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Ah! 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 Ashley! Vamos! A gente tem que ir pro forão! Agora! Desculpa! Desculpa! Ah, meu Deus! Mike! Ashley! Graças a Deus! Por que você demorou tanto? É que a coisa tá feia! O quê? O que quer dizer? O Chris não vai ver! Ah, não! Não tô acreditando! Ashley, eu tô muito! Ok! É melhor você se sentar! Eu tô bem, Sam! Ok! E quanto aquele velhote? Nenhum sinal dele! Eu acho! Ele deve tá morto! Ai, Jesus! Ok! São todas as portas? Sim! Tem certeza! O que você tá procurando? Outra saída! Mike! Não acho isso uma boa ideia! Vamos ficar quietos! Bem aqui até amanhecer! Ou até estarmos seguros! Ah! É? Todas embrulhadas que nem presente com um lacinho pra aquela coisa retalhar na manhã de Natal? Alguém vai nos resgatar! De manhã! Não parece certa disso! É! O que vai acontecer! Né, Emily? É... Quer dizer... Né? Fiquem esperando! Eu tô indo! Mike! Não tem nenhuma chave do teleférico! Josh! Ele deve ter! Josh? Um de seus truques! Ótimo! Ótimo! Se aquela coisa maldita pegou o Josh... Então... Estamos sem sorte! Eu não sei, Mike! É possível! O que é possível? Ah! Ela pode ter levado ele pra Mina! O quê? Eu vi umas coisas horríveis lá embaixo! E eu acho que é lá que a coisa vive e... Ham! Emily! O quê? Foda-se! Eu vou pegar a chave bem no maldito quarto daquela coisa! E depois vamos todos sair daqui! Emily! O que é isso? É... A bolsa do velhote! Isso é o mapa? O cara tava preparado pra tudo! Mais ou menos! O que é esse lugar? Ai, meu Deus! Peraí, peraí! O que é aquilo? Eu estive lá! Foi horrível! Vocês teve? Teve um desabamento nos anos 50, acho, e os mineradores ficaram presos lá! Ai, meu Deus! Alguns sobreviveram, mas tipo, 15 deles não conseguiram! Tinha um repórter e ele descobriu que tava rolando tipo um grande esquema! Achei essas plantas! Sabiam que a mina era perigosa, mas deixaram os mineradores trabalhando! Ih, não tenho certeza o que significa, mas achei uma cadeira! Coberta com sangue seco! Parece que alguém foi torturado! Michael, eu gostaria de me concentrar em como a gente vai se mandar daqui, por favor! Só tô dizendo, é estranho! Muita coisa maluca já aconteceu aqui! O estranho é que tem um túnel indo do chalé até o sanatório, entende? Foi assim que eu voltei aqui! Eu vi isso quando eu tava lá embaixo, é lá onde ele vive! Emily! Emily, o que é isso? O que é isso? Ashley! Emily! Ah, meu Deus! Meu Deus! Não é nada! É só... Ele me mordeu e... Ele te mordeu! O que te mordeu? O... O indigo! O quê? Não, não é nada! Sério! Não é grande coisa! Você tá bem? Merda! Não tá doendo mais! Sério! Não tá tão ruim assim! Emily! Se essa coisa te mordeu... Eu sei o que tá pensando! E eu tô bem! Tá mesmo? Sim! Emily, deixa a gente conferir! Emily! Se o indigo te mordeu, você pode virar uma dessas coisas! Isso é ridículo! Ele disse que era por se comerem uns aos outros! Lembre-se, ele disse isso! É assim que funciona? É! Se mordem alguém, isso acontece! Se te mordeu, você vai virar um e vai nos transformar! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Não pode ficar aqui! O quê? Mike! Você tem que ir! Tá brincando comigo? Tá botando todos nós em perigo! Tu coisa nenhuma! Emily! Você não pode ficar aqui! Mike! Se acalma, tá bom? Não sabemos se funciona assim! Pode ser só uma mordida! Que isso? Pessoal, o que estão fazendo? A porta tá aqui! Deixo você ir voluntariamente! Ah, não! Você só tá tentando se sentir melhor por me mandar pra morte! Já que sabe que tem um indigo lá fora, pronto pra me retalhar, que nem fez com... Ok! Ai, meu Deus! Vai, louco! Vai! Sai daqui! Opa! Ok! Oh, Mike! Se acalma! Você vai atirar em mim! Mike? Eu? Aqui é o quarto seguro, Emily! Por favor! Não é seguro enquanto estiver nele! Não! Não pra gente! Não! Não faz isso! Desculpa mesmo! Merda! Eu não consigo! Ai, meu Deus! Você fez a coisa certa! Espero que sim! Talvez... Por enquanto... Merda! Merda, merda! Fiquem de olho nela! Se virem qualquer coisa estranha... Sabem o que fazer! Tá! Ninguém sai! Ok? Não é seguro lá fora! Eu volto logo! Eu achei que... Que ele ia nos ajudar! O cara do lança-chamas? Agora não temos chance! Não, galera! Só quer dizer que temos que ser durões! Temos que fazer isso sozinhos! Não sei se eu consigo! O cara é meio obcecado! Esse cara é meio obcecado! Vem… Vem… Que tira! É preciso死 e josie! Na rua e rửa sua cidade... Aqui. Isso diz que, como os mendigos são mutantes de humanos, quando nos caçam, sabem como imitar perfeitamente a sua presa. Amém. Amém. O que? O que é isso? O que está dizendo? Aqui diz que as mordidas, se ele te morde, não é infeccioso. Não acontece nada. Deixa eu ver isso. Desculpa, o que você disse? Emily, aqui diz que vai ficar bem. Diz o quê? Você vai ficar bem. Bem? Mike quase atirou em mim. Isso é bem? Ele não atirou em você. E essa vadia ficou olhando. Isso não é justo. Ela estava assustada. Eu que estou assustada. Me desculpa. Desculpa, Emily. Eu não sabia que ia acontecer. Ninguém sabia. Não tem desculpa. Não tem desculpa pra isso. Por favor, Emily, tenta entender. Entenda a palma da minha mão, vadia. Me desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Merda. Merda. Merda, merda. Temos que achar o Mike. Tipo agora. Oh, Joshua. Você devia ter me ouvido. Por causa de suas escolhas, as pessoas morreram. Eu não sei o que é pior, provocar propositadamente eventos que levam à morte de alguém ou permitir passivamente que uma tragédia ocorra. Por que não pôde mexer um dedo para ajudar alguém? Lembra do ano passado? Como deixou suas irmãs morrerem? Não fez nada para ajudar. Paralisado pelo seu medo egoísta, enquanto uma ameaça real se aproximava. Tudo tem que ser você, Josh. É sempre e sempre você. Deu tudo errado no seu jogo. E seus amigos, como suas irmãs, abandonaram você. Está sozinho. Pode sentir o quão fria sua solidão se tornou? Hã? Por que você os feriu? Joshua, por que você os feriu? Mas claro que você fez. Eram seus amigos. Você os enganou, mentiu para eles. E fez eles passarem uma noite de horror. Só um jogo? Só um jogo? Mas é um jogo que levou você a um de seus maiores mesos, Joshua. Isonamento. Mike, Ashley, graças a Deus. Por que você demorou tanto? É que a coisa está feita. Ashley! Vamos, a gente tem que ir para o porão. Desculpa. Mike, Ashley, sentou muito. Ok. É melhor você se sentar. Eu estou bem, Sam. Ok. E quanto aquele velhote? Nenhum sinal dele. Espera. Não se mexe. Puta merda! Porra! O que você está procurando? Outra saída. Mike, não tem nenhuma chave do teleférico. Josh! Ele deve ter. Emily, o que é isso? Ela pode ter levado ele para a mina. Eu estive lá. Foi horrível. Teve um desabamento nos anos 50, acho, e os mineradores ficaram presos lá. Emily, o que é isso? Aqui é o quarto seguro, Emily! Por favor! Merda! Eu não consigo! Ai, meu Deus. Você fez a coisa certa. Fiquem de olho nela. Eu volto logo. Fui. Fui. Ok, 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 ok. Tchau, tchau. Tchau. O que aconteceu com os lobos? 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 Voltou. Eu acho que estou preso desse lado. Tudo ou nada. Ótimo. Viu isso? Eu tenho as manhas. Né, Lobinho? Eu tenho as manhas. Ha! Tchau, tchau. Ah, filho da puta. Minha nossa. Onde caralho se eu fui me meter? O que aconteceu aqui? Isso é doideira. Ah, essas portas parecem blindadas. Os pacientes eram malucos assim. Merda, cara. Isso é mesmo repulsivo. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas que merda tá acontecendo aqui? Mas que merda! Ah, da... Ah! Que tal essa, seu merda? Jesus! Merda, merda! Merda, merda, merda! Ok. Nossa porra, porra! Puta merda! Não! Sai daqui! Sai daqui! Boncãozinho! Tá bem, tá bem. Que diabos foi isso? Tchau! 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 A cada vez, pessoal. Tem pra todo mundo. Ok. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Merda. 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 Droga. Nada bom. Merda. 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 O que é isso? O Mike deve ter trancado quando passou. Tem que ter outro jeito de entrar. Peraí. Aí. E isso aqui? Digo, nós devemos tentar? Bom, não temos uma cama de opções aqui. Ok. É, esse deve ser o último lugar onde eu queria estar agora. E aí, quem vai primeiro? Depois de vocês. Nada mal. Acha que esse é o túnel pro sanatório? Claro que é. Aonde mais ele iria? O que é isso? Ei, é melhor fechar isso, certo? E se alguma coisa estiver nos seguindo? Tá bom, fecha, mas a gente precisa se mexer. Você vem depois, por favor. Sim. Sim. Olá? Quem está aí? Alguém? Jéssica! É você? Olá? Olá! Nossa! Deus, eu estou tão feliz de não estar mais sozinha. Que bom que está a salvo. Olha. Olha ali. Ah, que ótimo. A escada já era. Nunca mais chegaremos lá em cima. Não, eu acho que... Eu acho que eu consigo. É tipo uma parede descalada. Vou continuar. Nos encontramos no chalé. Eu vou buscar o Mike. Boa sorte. Se... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?